Música As dominais muito sucedidas não são necessariamente as mais inteligentes Em geral elas são as mais disciplinadas Música De alguma forma gente, vocês tem que mexer com as convicções do seu cliente Música 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 O networking que é para mim um dos principais pontos para o desenvolvimento do negócio Uma das coisas que é muito importante quando a gente fala de ecossistema É legal destacar que o movimento de startups Ele é um movimento que vem de baixo para cima E não de cima para baixo Então é você ver que a partir do momento que você cria uma comunidade de empreendedores locais Que ela é muito forte O resto vai sendo puxado por essa comunidade Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri